De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal Se você ainda não é inscrito, recomendo que se inscreva para mais notícias dos famosos E nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram Olha só, Justin Bieber comemorou o lançamento no bar aí com seus amigos Olha o Justin aí, curtindo com Offset, Quavo e outros O lançamento do álbum do trio Migos e da música What You See O Que Você Vê, letra que Justin é co-autor e canta também na canção do grupo Migos Mas não podemos dizer que é uma música exatamente para alguém específico não Porque se trata de uma letra meio geral e bem engraçada para falar a verdade Apesar da letra passar uma mensagem de que apesar do homem da letra sair com outras garotas O que ele tem com elas não se compara com o que ele sente pelo seu verdadeiro amor E esse tema tem muito a ver com Justin Bieber, Selena Gomez, principalmente no passado E com o assunto que eu vou falar a seguir aqui no vídeo, que vocês viram aí no título Mas ainda falando da letra de What You See, o verso que Justin canta com o Quavo diz assim Eu quero saber o que você quer de mim, porque se eu plantar a semente eu quero que ela cresça Se eu não te ver em meus sonhos, eu nunca vou dormir em meu juízo perfeito Ela mostra os sinais certos sim, nós no FaceTime e ela perguntou Aí eles usam gírias, mas a letra quer dizer o seguinte Nós no FaceTime e ela perguntou Esse pin é meu E se eu estivesse que cumprir uma pena na prisão Se eu fosse para a cadeia, essa bull ainda seria minha É minha Se eu perdesse até o meu último centavo Você poderia deslizar igual Bonnie e Clyde Você tem que me dizer Não é criativa a letra, não é amor que rompe barreiras Literalmente E olha só, a Hayley foi fazer compras com Givion e Justine Sky E é impressionante como ela não sai do celular, né Dona Hayley? Que detox é esse que Dona Hayley falou em entrevista, hein? Para chamar Uber que não é Porque a gente sabe que Hayley tem motoristas particulares Olha só, a Selena Gomez na entrevista dela à Vogue Ela também relembrou o dia que recebeu um elogio de Justin Bieber Apesar deles estarem separados naquela época Na entrevista dela na Vogue, ela não mencionou diretamente o relacionamento dela com Justin Mas neste Met Gala em 2015 Ela estava naquele local E houve alguns acontecimentos bem interessantes naquele dia O Tinge Helena inclusive relembrou que o Justin quando saiu do evento Ele elogiou a Selena para os fotógrafos e fãs que a guardavam ali no local Quando ele estava saindo do evento de carro Ele disse assim A Selena está linda lá dentro Uma maneira de levantar a autoestima de Selena Que ao relembrar este look na entrevista dela à Vogue Ela disse que ficou muito feliz com o resultado Mas que estava apreensiva na época devido ao fato dela ter ganhado peso E ela queria um vestido que realmente estivesse perfeito no seu corpo E ela disse que acabou ficando perfeito sim E Justin e Selena estavam separados naquele momento Mas o Justin, vocês viram, fez questão de elogiar a Selena ao sair do evento E a Selena, o curioso, é que ela postou na rede social dela na época Que se sentiu uma princesa novamente Aparentemente uma referência a uma postagem de Justin Bieber ano passado Chamando a Selena de princesa da outra vez que ela tinha ido ao Met Gala Agora, segundo fontes do site Hollywood Life na época Selena chegou no Met Gala com 20 minutos de diferença de Justin Bieber Fazia 4 meses que eles estavam separados E o motivo do distanciamento deles naquele momento, segundo as fontes Era que ele estava andando sem parar com Kendall e Hailey Baldwin Vejam só, vocês estão vendo imagens deles aí Segundo as informações, eles teriam Justin, Kendall e Hailey Vivido um triângulo amoroso, quase um trisal mesmo Andaram os três juntos durante meses Viajaram juntos, vocês estão vendo as imagens aí Até na igreja iam juntos Apesar de oficialmente eles terem dito para a imprensa Que era só amizade Isso foi no início de 2015, em janeiro Que foi dito à imprensa que era só amizade Porém uma fonte próxima deles Disse ao site Hollywood Life em maio de 2015 Próximo, não é? Da época ali do Met Gala A fonte disse assim, abre aspas O que acontece com Justin, Kendall e Hailey É que eles são realmente bons amigos Mas eles também ficam às vezes As duas adorariam ser exclusivas com ele Mas Justin não está procurando nada sério Com nenhuma delas agora A fonte ainda disse que Kendall e Hailey No início tiveram alguns conflitos Sobre o triângulo Mas com o passar do tempo As duas se acostumaram com o tipo de relacionamento deles A fonte continua dizendo assim, abre aspas Justin não está disposto a viver nenhum drama Ele gosta dessas garotas Porque elas o deixam ser quem ele quiser Com quem ele quiser Uma outra fonte ainda disse a Hollywood Life Na época que Justin ainda sonhava Em um dia voltar para Selena E viver algo sério com ela apenas Abre aspas Justin, quando o assunto de casamento surge Sempre fala de Selena Ele pode sair com um monte de garotas diferentes Como Kendall, Hailey E as suas outras ficantes de Miami Mas ele não disse apenas uma vez Mas muitas vezes Que Selena é a única garota Com quem ele já esteve Que ele se casaria Ele não está desmerecendo Das outras garotas Mas explicou que a relação dele com Selena É uma questão de alma gêmea Olha só Fortes palavras da fonte A Hollywood Life Na época Em maio de 2015 E não é curioso Que depois de todo esse tempo Hailey continua sendo Melhor amiga de Kendall Jenner Não é? Elas são vistas juntas constantemente E a Hailey inclusive Tem esta foto aí No casamento do Justin e da Hailey Ela que foi uma das convidadas de honra Pelo visto Hailey não tem ciúmes De Kendall Jenner Apesar de que hoje A gente sabe que A Kendall namora o jogador De basquete Devin Booker Inclusive Ele Kendall Justin e Hailey Já saíram para passear Algumas vezes Inclusive já fizeram Uma viagem Juntos E olha só A Hailey no Met Gala Em 2018 Alguns anos depois Como relembrou esse fandom A Hailey usou flores no cabelo Como uma coroa Bem semelhante A que Selena Gomez usou Em 2015 Ainda que o vestido Fosse diferente Na época A Hailey foi com o Shaw Mendes Eles estavam ficando Naquela época Vocês se lembram E Hailey viajou Até para o Canadá Com o Shaw Mendes Olha só Selena Gomez também disse Na entrevista à Vogue Que o clipe da sua música Love You Like a Love Song Continua sendo Um de seus favoritos O Luke Ela disse que continua Sendo um de seus favoritos E essa música É uma das favoritas Do Justin Bieber Ele disse isso Em entrevista No passado Na época do lançamento Da canção A Selena ainda Cantava com a banda The Scene Foi em 2011 Aproximadamente E o que aconteceu Nessa entrevista Foi que Justin disse O modo dele explicar Que gostava muito Pois é Olha ele dançando Para essa música Durante a apresentação Da Selena Numa premiação Inclusive Justin Ali ao lado Da Taylor Swift Trecho dessa letra Da Selena Gomez A Love You Like a Love Song Que diz Garoto Você toca em minha mente Como uma sinfonia Não há como descrever O que você faz comigo Parece que fui resgatada Libertada Estou hipnotizada Você é mágico Lírico Lindo Eu quero que você saiba Baby Eu amo você Como uma música De amor Tá aí as palavras Que Selena Gomez Fala em trecho da letra Selena Super apaixonada Pelo Justin Na época O amor deles Vocês sabem Continuou ao longo do tempo Apesar Das idas e vindas E Justin Entrevista Ainda em 2015 Na época de divulgação Do álbum Por Pose Ele disse Nesta entrevista Que Disse que naquele momento Ele e Selena Estavam separados Simplesmente porque Não era a hora certa Inclusive ele fala Da hipótese De que As vezes as pessoas Não ficam juntas Porque apenas Se encontraram Na hora errada Justin Bieber Deixando claro Que mesmo ele saindo Com outras garotas Na época E segundo as fontes Tendo um triângulo amoroso Com Kendall e Hayley Ele ainda tinha Sentimentos Por Selena Tanto que Depois em 2016 Voltaram Em 2018 Também voltaram Aí no caso Foi a vez mais recente Olha só Agora veja que curioso Os fãs tem apontado Isso nas redes sociais Que é o Justin Levantando a blusa dele Naquele ensaio Famoso Que ele e Hayley Fizeram pra Vogue Ele levanta a manga Não é Da blusa não Do terno Não é Mostrando A tatuagem Que ele tem Da Selena Realmente Não parece Uma coincidência Parece um recado Que ele queria Talvez mandar Pra Selena De que Ela sempre estaria Com ele E foi ele mesmo Disse Não é Respondendo a fã Que sempre amaria Selena Gomez Deixe nos comentários A sua opinião Recomendo que vocês Assistam os vídeos Anteriores Que vão aparecer De recomendado Aí no final E nos siga nas redes sociais Twitter e Instagram Até a próxima Tchau pessoal Transcrição e Legendas